A hora do almoço chega, aquela fome vai batendo e você tem que correr pra cá pro Goulunches, porque aqui tem um almoço muito bom, não, Gou? Isso, almoço no capricho, né? A gente tem toda a parte de buffet de saladas, toda a parte de complementos também, de grãos. A gente tem um cardápio bem diversificado, você consegue montar praticamente todo tipo de dieta, né? Temos cargos, temos proteína, toda a parte de complementos, enfim. Almoço integral, a gente tem todo dia no almoço também. Uma comidinha japonesa especial do meu amigo Danilo, sushi man, fornece pra gente, precisa entrar em contato. Temos bastantes opções, né? Três, quatro opções de proteínas todos os dias e a gente monta marmita também. Pô, que legal! Pros clientes retirarem no balcão, todo dia. Ah, então você que tá na correria, não dá pra parar pra almoçar, você pode retirar o seu marmitex aqui no Goulunches. Isso, faz o pedido, dá uma adiantada, a gente deixa a montada pronta pra vocês. Maravilha, agora de terça a domingo, eu quero pedir um lanche, como é que eu faço? De terça a quinta, a gente tem o Disque Lanche, né? E a lanchonete de terça a domingo, todos os lanches no capricho, a gente que prepara os hambúrgueres, só a matéria-prima de primeira. Então não perca mais tempo e entre em contato com o Goulunches e passe o telefone. É, 3414-2413. Agora eu quero vir até aqui, comer de pertinho, como é que faz? Avenida Carlos Martins Sodero, 360, em frente à padaria Santa Isabel. Goulunches esperando por você, corre pra cá. Óbvio.